Olá, e de volta então no nosso diálogo franco, o doutor Fernando Calera, médico. Doutor Fernando, eu gostaria de retomar esse bloco comentando com o senhor o seguinte, sobre a importância do diagnóstico diferencial sobre as doenças onco-hematológicas. Vamos citar, por exemplo, o caso do ator aí, o Janikini, que tem essa repercussão nacional, a própria presidente Dilma, né, quando teve um problema. Agora, paralelamente, o que a gente observa que acontece? Por exemplo, a revista Veja, que publicou aí, essa semana, a primeira página, capa, sobre o Janikini, me chamou a atenção, por exemplo, um trechinho lá, onde se diz que atividade física e exagero pode causar esse tipo de problema. Parece que isso aí não é bem a realidade. Então, essa divulgação massificada, ela tem prós e contras, né? Como é que o senhor vê essa situação? É verdade. O diagnóstico diferencial das doenças onco-hematológicas é fundamental. Existem vários tipos de doenças onco-hematológicas, citando os linfomas. Entre os linfomas, nós temos mais de 25 tipos só classificados linfomas. Então, linfoma não, Hodgkin, é o nome do pesquisador que descobriu a doença, de grandes células, o outro é linfoblástico, quer dizer, existem vários termos aí para cada linfoma. Então, definir claramente qual é o tipo é muito importante, e com rapidez, né? Isso é fundamental, porque... Como se define o tipo, só o especialista e exames correspondentes? O especialista, em geral, aparece em massas tumorais. A gente chama de massas ganglionárias. São aquelas ínguas que a população fala. Aquilo, obviamente, não é sempre que é linfoma. Não necessariamente é um linfoma, mas é uma íngua que perdura por mais de 3, 4 semanas, uma pessoa que tem febre, perda de peso, deve ser investigada. Em geral, são biópsias. Não há nada assim, olhando, que dá para fazer o diagnóstico. Tem que retirar um fragmento ou aquele linfonodo, aquele gânglio total, e estudar, e através de algumas técnicas... Problemas relacionados a aftas também, ou não? Se são aftas mantidas por muito tempo, ou seradas, tem que se investigar também. E o que seria esse muito tempo, doutor? Vou citar o trabalho, infelizmente nós temos aí uma população, quase 40%, que entre começarem a aparecerem os sintomas, começarem a ter alguns sintomas, e estabelecer o diagnóstico, foi mais de 6 meses, às vezes as pessoas com 1 ano. Muito longo isso. Isso é muito longo. Quando chega, não está em um estádio muito avançado. É importante algo que foi falado do exercício. Não existe, então, nenhuma... Atividade física. Atividade física não existe, nenhuma associação entre atividade física, nem que seja em excesso, por essas pessoas que fazem o fisiculturismo, e com linfomas. Não há nenhum trabalho que associe isso, de maneira clara. Isso já é um certo falastronismo da própria matéria, da imprensa, de quem fez? Seria isso, mais ou menos? Infelizmente, essas informações têm que ser, ao meu ver, têm que ser muito precisas, e às vezes não são. Isso pode criar até uma comoção, a pessoa deixar de fazer com esse receio por ter lido a matéria? Pode, e de repente, assim, é uma busca tão grande da medicina, dos médicos em geral, olha, coma verduras, frutas, exercício, e agora não, não faça porque eu vou ter linfoma. Não é isso, né? Isso não vai acontecer. É importante essa palavra sua. Não vai acontecer. Pelo contrário, é bom buscar mesmo a qualidade de vida. Coloquem sempre o anteparo aí entre a matéria. E a realidade. Muito bom. Doutor Fernando, eu queria que o senhor comentasse também sobre a importância do transplante de medula óssea, no caso. Claro. Os transplantes de medula são ferramentas hoje importantes em várias doenças onco-hematológicas e algumas também não-hematológicas. Nós temos alguns tipos de transplantes. Temos um transplante chamado autólogo, onde nós vamos usar a célula mãe, a célula tronco, que é chamada, do próprio paciente. Isso nós fazemos aqui no Vale. Nós também aqui implantamos isso aqui no Vale, no Pio 12. Desde 2004, nós somos credenciados pelo Ministério da Saúde. Temos hoje quase 160 casos transplantados aqui no Vale. Beleza. Todos bem-sucedidos? Todos, com resultados, assim, muito bons. Nós acompanhamos também esses pacientes ao longo do tempo e os nossos dados são semelhantes ao que é publicado no mundo todo. Existe o transplante halogênico, que é o mais comum, é o entre irmãos. É o mais comum da população falar em função da doação de medula. Nós precisamos ter, em geral, um irmão ou irmã compatíveis com o paciente para a doação. É chamado halogênico aparentado, ou seja, entre parentes, entre irmãos. Mas existe o não aparentado, que é aquele paciente que na família, entre os irmãos ou irmãs, não tem doador. Nenhum foi compatível com ele. Então ele vai buscar um banco de medula. O Brasil avançou muito em bancos de medula. Nós temos no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, no Inca, hoje próximo de 2 milhões de amostras. Então foi um grande avanço. A imprensa realmente ajudou muito. O Instituto Nacional do Câncer. É um órgão do Ministério da Saúde, locado no Rio de Janeiro. Que cuida especificamente dessa situação. Trata várias doenças oncomatológicas, hemoterapia também, e tem banco de cordão umbilical, banco de medula. É uma área bem desenvolvida no nosso país. Doutor Fernando, quais os riscos ao doador, no caso? Recentemente aconteceu um caso de um falecimento de uma moça, se não me engano, em São José do Rio Preto, que também criou uma certa comoção. Eu gostaria que o senhor abordasse isso. Normalmente a doação da medula óssea é inóqua. Ela não causa nenhum problema para o doador. E o que pode ter havido lá? O senhor acompanhou? Acompanhei. Óbvio que existem dois pesos aí, né? Para a família, obviamente, o que eu vou falar não cabe. Eu entendo isso. Porque para a família é uma perda única. Mas provavelmente é uma fatalidade. Nós, para colhermos, nós passamos um... Fazemos um procedimento que se chama cateterização. É um cateter para poder retirar a célula. Esse cateter é colocado numa veia. Provavelmente ali houve algum acidente que fez com que essa doadora tivesse um sangramento, além do habitual. E não corrigido há tempo, ela faleceu. Mas isso é um caso raríssimo, não é? Raríssimo. Não há outra notícia de caso no país. Doutor, e quais os agentes causadores dessas doenças? Há como evitá-las? São transmissíveis? Há fatores predisponentes no caso? Infelizmente, não. As doenças oncomatológicas não têm essa predisposição de alimentos, de hábitos em geral do paciente. Em geral, elas advêm de mutações, que qualquer um de nós, infelizmente, pode sofrer. Por uma limitação de tempo nossa aqui, nós vamos ter que caminhar por um breve intervalo aí. Mas se for o caso, se o senhor julgar necessário, a gente volta a esse assunto. Caso contrário, temos outros importantíssimos no próximo bloco. Continue conosco. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho